Ora muito, bem-vindos, bons amigos, daqui fala o Sidox E há muita coisa nova para falar com vocês A primeira é que eu estou próximo aqui de um airdrop rosa O que significa que eu já tenho nível 35 e vou apanhá-lo É o primeiro, juro, juro, juro Eu até estava a dizer assim, bom, este apanho e depois noutra oportunidade eu gravo E o pessoal vê o airdrop Eu estou super pesado, mas, mano, eu quero ver o que é que existe nos airdrops de nível... Não faço a mínima ideia do que é que seja Não sei Mas bom, brothers, a grande novidade é que nós temos aqui um... Agora eu esqueci-me Um Carnotauro, ok? Eu já estou com o Veselgas Há ali umas novidades na vila, novas pessoas que lá estão Não estão lá agora, mas estão lá a morar connosco Pronto, é um episódio de atualização e vamos fazer alguns craftings Agora, isto eu não sei o que é Casing Ah... Ok, foi o meu primeiro Eu estava... Eu, sinceramente, eu queria que me dessem coisas de metal Tipo construções de metal Porquê que eu falo isto? Porque nós, hoje, vamos fazer os nossos primeiros craftings de metal Na verdade eu já fiz um, eu já fiz uma parede de metal Vocês vão ver lá em casa assim que eu chegar Deixa eu ver as horas, ok? Porquê que eu o trouxe? Porque nós andamos a farmar muito metal Andamos a farmar tipo milhares de metal Eu... Eu tenho aqui 77 comigo Mas o meu burro de carga, o gigante Que eu tenho de arranjar uma seda Olha aí, tenho 75, mais 72, mais 51 Mais as pedras que eu também as ando a usar para outros fins Para fazer a pasta Aquilo que eu expliquei num dos últimos episódios Nós temos de fazer uma pasta primeiro, uma espécie de cimento Para juntar com metal para fazer as construções Portanto, vamos que vamos Já estamos a chegar Foi aqui nesta rocha Cá em baixo Aqui mesmo Que este Carnotauro foi capturado Ele estava a comer uma presa Eu calho o Tarvá em cima E eu disse assim Não é tarde nem é cedo Peguei no arco Com flecha tranquilizante E meti-o a dormir Ainda não fomos raidados desde a última vez Eu já estou a 35 A 35 Existem craftings novos Eu apenas apostei Eu já tinha apostado Isto eram os craftings de nível 30 Eu aqui agora apenas apostei na Na continuação das construções Vocês sabem que a minha agenda é mais as construções Porque não dá Nós não temos pontos para aprender tudo Mas vejam aqui o interessante Temos novas Temos uma rifle A rifle já tínhamos Agora temos uma shotgun E temos Como fazer cartucho de shotgun Muito fixe Qual é a saddle que a gente aprende já agora? Sarco? O que é que é um sarco? Vocês acreditam que eu não sei o que é que é um sarco? Sarco? Não sei Bom Vamos até a casa Está aqui alguém a partir árvores Deve ser o clipper Porque eu vi que ele estava aqui há pouco tempo Se não é humano É dinossauro que andava e a partir Manos A grande das grandes novidades O cerco está fechado Não está esteticamente bonito Vamos ser sinceros Há aqui umas coisas de Uns spikes de metal Que não ficaram Foi para cobrir falhas Estás a ver Mas já temos picos em todo o canto da nossa casa Estás a ver ali para cobrir Mano Eu quero é que aquilo cubra Ok Estou a pensar Fazer um Um reforço Ou seja Fazer Double Metal Spike Mas não para já Agora Nós temos coisas mais importantes Aonde usar o metal Agora Não há novidades Em termos de bicho O Beselgast Chupa É um novo Raptor Porque eu morri O Beselgast tinha perdido o dele Eu perdi o meu Mas entretanto Já está Já recuperámos Isto tudo Aí mano Este é um trapalhão A conseguir entrar dentro de casa É todos os dias isto O gigante é doido Temos aqui a Pinky Stripper Que é uma Raptor Female Está aqui Nível 8 Que é do Do vivo Um membro que está aí agora a dormir Este O bimbo É do Clipper Temos aqui A Julia Que vocês já conheciam Temos aqui Temos aqui o Gervásio Que é do Bruno Entra Finalmente Estão prontos para ver Uma coisa diferente E talvez estranha Espera aí Deixa-me tirar a Julia daqui Já não se tira dano Com coisas Com coisas de... Ah Onde é que ficou o gigante Onde é que ficou o gigante Está aqui Agora vou transportar Deixa eu ver se eu consigo levar os dois Ok A pedra para aqui A pedra vai fazer a pasta De cimento Ok Utiliza o Sheet E o Keratin Aquilo que já foi explicado Que é tipo os ossos As cascas Não é cascas As carapaças Os ossos Dos outros bichos Tudo que tem cálcio Ok Fica ali a fazer Bota aqui mais metal E agora temos estas Estas duas cenas Que eu não sei o que Eu acho que esse Electronics Deve ser para ser usado Mais lá para a frente Devem ser Digo eu Para fazer as metralhadoras De sol Ou qualquer coisa assim Eu tenho que encontrar mais Airdrops De... De nível 3D5 Que é para ver outras coisas novas Ok Bota mais Nice Afinal Não é cada barra Faz cada Engote O Beselgas De um outro dia Disse que Disse que não era E ele tinha razão Ou seja Por cada 2 metal lor Ele faz um Um engote Ou seja Se eu levar 100 Ele faz apenas 50 Pensava que fosse mais Mas não Tal 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 Deixa-me aqui Fazer Vai junta Ok Ok Temos 275 Metade de 275 É best É best 100 75 30 32 32 E meia 32 Vamos ganhar em uns 130 Ingotes O que vai ser bacano Esta madeira vai ser toda utilizada agora No processo E fornalha aí com força Pronto Eu E claro que eu não vou esperar por este tempo todo Porque eu já Já tinha aqui algumas E nós já podemos trabalhar Ok Não é tanto como eu queria que fosse Deixa-me só aqui Ok 113 Na verdade isto não dá para muito Querem ver Aqui Estruturas de metal Vejam só aqui As fundagens É 50 mano É muito 50 metal ingotes É muito É mesmo muito Portanto Se vocês querem que eu faça A foundation Só consigo fazer duas Com os 113 metal ingotes que eu tenho Se eu fizer paredes Consigo fazer quatro Se calhar o mais interessante é fazer a porta Não é A porta pede 10 Mas tenho que fazer metal frame Ok 30 mais 30 60 30 mais 30 60 Ok Para fazer dois Tal Vamos fazer as portas Ok Bora 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 Vamos fazer dois Isto é bom Dá boa XP Fazer estes craftings Mais outra Nice Duas portas Ainda dava para fazer uma foundation Mas Prefiro fazer Duas paredes Oh yeah Estão a ver Manos Isto não tem nada a ver Com as coisas de madeira Que se fazia Com Apá Com mais a juveidade Portanto Amigos Não é preciso destruir nada Eu antes estava a pensar Isto apenas substitui Olha aí Não dá para substituir aqui Uai Porquê que eu não posso substituir Espera aí Eita mano Eu 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 Tenho medo de fazer isto E Ahá Deu 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 Boa 7 6 6 O que é que? O que? Caracos, boi! Que bravo! Deixa-me tirar aqui Os nomes do Que brutalidade, mano Curti muito Muito, 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 muito Curti muito Não curti um bocadinho, curti muito Eu tenho um bocado medo destas coisas Espera aí, oito Ok, eu vou tirar outra vez E eu só espero não estar a fazer borrada Espero poder depois trocar as foundations Sem ter que destruir Se não, depois destrói a foundation E destrói o que está em cima da foundation Vamos ver, vamos ver Não quero estar a falar Olha só esta maravilha Oh meu Deus Meu Deus, quanta delícia Vem, vem, vem É lindo, não é, mano? Estão a ver, meus fofinhos Ah, mas agora não sei os vossos nomes Tenho de ir ao pé Eu depois volto a pôr Outra coisa que eu vou fazer aqui em breve é Mano, eu já não tenho medo Eu vou pescar a água do rio que está atrás de nós Vocês já começam a conhecer, né? Em frente temos a praia, atrás temos o rio Eu vou pescar a água do rio Pá, a gente não pode viver com medo A gente tem de viver Olha aí E que bem que nós estamos a viver agora Já a meter a coisa de metal Agora é o seguinte São nove foundations Nove vezes cinquenta Se fosse cinquenta vezes dez eram quinhentos ingotes É quatrocentos e cinquenta ingotes Eu tenho de apanhar Novecentos metas a hora Novecentos É muita fruta Só os pecubus élogas Pronto, mano Eu sou o único desocupado do grupo Estás a ver? Por agora E então o povo nem sempre está cá para ajudar Porque tem vida Eu não Eu vivo para o arco Para proteger os meus dinossauros Mas é isso, maninhos Eu não sei se este episódio ficou muito curto ou não Também já está a ficar de noite O que é que está ali a cair? É um amarelo Os amarelos é Ainda não posso apanhar É nível quarenta ou quarenta e cinco Tá? Vamos ficar então por aqui, maninhos Eu espero que vocês tenham curtido este curto episódio De atualização Estamos a fortificar a nossa casa Notícias boas Não fomos raidados E é isso aí Um grande abraço para todos vocês E a gente se encontra No próximo episódio Até mais Tchau 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 Tchau